Fala galerinha, beleza? E agora com mais um vídeo canal Intrusos, estamos seletiva insana rapaziada, vamos que vamos, seletiva 1.0, Lines aqui 48 de 48, temos aqui trocação em Bimazaki hoje, houve boatos, será? Será que a Line do Pimenta se cansou da Line do Matador? Não sei, vamos descobrir aqui, Line do Thiago caindo rumo ao Clock, tal como de costume, Line 99 caindo rumo ao Pique, temos aqui a Line 1 caindo em Sentosa, Line do Brasa aí tá caindo rumo ao Catulista, vai pra longe, se brincar vai pra Line Graveheart, calma rapaziada, deixa eu ver se tá tendo trenta aqui entre a Line do Pimenta, Line do Pimenta agora não foi pra Bimazaki, resolveu mudar um pouco esses conflitos, tá indo pra Shipyard, Line de Firmino se foi da Guilda, e agora a Line do Pimenta vai tá assumindo Shipyard, será mesmo rapaziada? Opa! Temos aqui agora a Line KG, Line KG está rumo ao 1000, tá meio deserteada, né, fica não num lado, doida, cuidado, Line do Cronos tá de volta, poxa, nó que é deles, Line do Cronos jogando naquela seletivinha 1.0, conseguiu voltar seus ritmos, Line do Dark teve muitas mudanças, está de volta também, tem novidades na tela, Boss e agora pra somar, Village, Line do Pastor, vamos ver onde a Line do Pastor, uai, que que é isso? A Line do Pastor tá desnorteadamente desnorteada, não sei onde eles queriam cair rapaziada, acho que vão lá pra Mars Electric, pô, eu não via que a Line do Kelmy ainda deu uma pulada aqui, a Line do Sonic, que no caso tá sem Ferraz hoje, eita, cadê Ferraz, tá em Bussai, hum, rapaziada, Line do Kelmy tá em Mars Electric, será que a Line do Pastor não se encontrou nessa partida? Rapaziada, a Line do Pastor costuma cair lá em Vila, só que aqui podemos ver que eles se perderam na queda, não sei o que aconteceu, é a Line do Dark pegou aquela queda lá de Village, poxa, mano, e agora Line do Pastor vai cair aqui, sem arma, os cara tá tudo lá na frente, mano, sai daí, Pastor, vai embora, dá a cal de retroceder, mano, ou volta, ou vão morrer, já tem cara que cai em Mars Electric, a Line do Pastor tá em perigo, tropinha, ó, mas o Pastor tá com as armas, eles vão dominar a Mars Electric, provavelmente vai rolar uma dominação aí, hein, a Line do Pastor que perdeu a sua cal, a Line do Maresia e do Matador tá tudo aí em Bimazaki, tudo tranquilo, a Line do Thiago tá em Clock, tal, como de costume, a Line 99 fazendo sua rotação em pique, todo seu loot completo, só que um pouco dividida, muito perigoso, a Line on, a Line on sentosa completa, agora hoje a Line do Snake não tá aqui, então é um tempo que dividiu o loot, hein, a Line do Braziaguin, Dias e Kaiosin, está em Graveheart, de lute inteiro pra eles, tudo tranquilo, tudo na paz, Line do Kelman, Mars Electric já tá em sentido de alerta, acho que a Line do Pastor foi avistada, lembrando, rapaziada, a Line do Kelman e a Line do Pastor já tá no segundo conflito, eita, e a Line do Pastor já encontrou a Line do Kelman aqui uma vez, e agora temos o Ban em ação, a pergunta que não quer calar é, Ban, vai rolar a capa ou não vai rolar a capa, eita, temos aqui agora um jogador da Line do Kelman no chão, Ingreja, que derrubou o Ingreja, apelão, e quem é que foi esse cara eliminado? Foi o Kelman, a Line X tá matando o Danizinho, Danizinho tá no saco, o Line do Kronos tá perdendo o Danizinho, Bimazaki não está com problema hoje, mas temos Poshinok com problema, hein, como o Danizinho morreu, não sei dizer também, tropa, e a Line do Kronos tá tomando bala, Line, op, já caiu mais um, a Line do Kronos tá meio doida, mano, o que que tá acontecendo com a Line do Kronos, velho? Tá fazendo tudo errado, mano, saindo de Jeep, de Poshinok, pô, velho, o que é isso? E a Line do Pimenta que tá matando, não, é a Line que matou o Danizinho, mas o Danizinho morreu lá em Shipyard, como assim, mano? A Line do Kronos caiu, e o Danizinho caiu separado, mano, sem contar que a Line do Danizinho tá tomando um contra-ataque aqui do time do Kelman, eu acho, hein, foi o Vral, o Vral que derrubou o Kronos, é, do Jeep, hein, a Lê tá na área agora junto com o Metal, Sonic e Fael, luteando insanamente, será que tem treta? Eu tô sentindo uma fagulha nesse zato de local, estado de alerta pro Sonic e Fael, pelo visto já acabou, não tá tendo treta, Line do Kelman está em Factory, pode ter trocação com alguém? Tem alguém em Factory? Eita, será? A Line do Brás agora está descendo de Plantation, não tem ainda a localização fixa, pra onde ela vai, não sei, mas a coisa pode ser insanamente insana, rapaziada, Line do Ninho agora tá saindo centosa? Não, tá aproveitando cada loot, cada gelo, cada granada, Line 99 tá em pique, mas eu acho que eles estão avançando alguém, GH tá na área, tá fazendo aquela localizada, eita, olha a tirolesa, vai tomar, vai tomando dano, tirolesa insana, capota, capota no geral, tirolesa tá indo insana, olha o PH tomando muito dano, cuidado, o PH não vacila, não aberto, capa do SH, SH tá insano, a tirolesa custou caro, PH tá quase no chão, mas o PH deixou também aquele dano insano no molecote, eita, rapaziada, a Line 99 não vai ter pena não, Line 99 viu pique entrada aí, agora vai chegar a ripa, GH naquele ruchadão insano tá aí de XM8, e tem Thompson também, rapaziada, olha ela pegando o cara de lado, lá vai, capa do GH, mais tiro, é muito dano, é muito dano, os caras não tá vendo de onde que eu não sei quem que é o jogador que tá contra eles, eu não sei, eu acho que é a Line KG, rapaziada, o defeito da Line KG aqui, olha aí, olha aí pra vocês verem, a Line KG mesmo, rapaziada, Line 99 tá fulminando a Line KG, a Line KG vacilou demais, o que que foi o vacilo da Line KG? É vir lá de mil, e uma tirolesa direto pra pique, lembrando que tinha uma Line 99 aqui em pique, predominante aqui, rapaziada. Line 99 deu aquele impacto nos caras, botou pressão na Line KG, levou a Letícia e agora pode retroceder. E é vado lembrar que a Line do Kroms também perdeu um jogador, eita, vamos que vamos, hein, rapaziada. Temos a Line do Dark, suavizeira, loot completo, o Dark conseguiu entrar, vamos tocar uma música pro Dark, rapaziada, o Dark tá online, pela primeira vez ele entra e consegue andar, Line do Dark, a Line 6 tá toda uniformizada, cara, tá pronta, todo mundo de uniforme, até o tênis tá igual, meu Deus do céu, isso que é Line organizada. Temos aqui a Line do Pastor agora em Pochinocchi, tão farejando, tão procurando os oponentes, tão se posicionando. Temos aqui a Line do Ale, Neto, Sonic e Fael em observatório, tomando um pouquinho de gás, mas é um gás leve, é um gás tranquilo. Eita, Vral, Tropa e Kakashi, em pique, casa do God. Temos aqui agora a Line do Dias. Eita, rapaziada, a Line do Dias tá bem posicionada, centralizando na sua safe. Pode fechar tudo pra vocês? E será que vai ter boiá do Dias? Eita, olha lá a trocação, o Dias já tá viçando aquela trocação, tá aplicando um pouquinho de dano, tá de leve o dano dele. Line do Dias tá observando aquilo lá e vai querer ir pra cima, não vai querer ter piedade, mas eles não sabem que vão ter que topar com a Line 99, vão ter que topar com a Line KG, a Line do Maresia, olha o Dias tomando capa. Nossa senhora, quem que dissertou essa coisa aí no Dias? Maresia tá insano, o matador tá no chão, o general tá na trocação agora insano, a Line KG vai pro lobby, Maresia tá derrubando mais um, a Line KG nada, que que é a Line do XT? A Line da Pimenta, Pimenta encontrou a Line do Maresia aqui também, rapaziada, muito muco-vulco, muito bole-bole, a Line do Dias não deveria ter vindo pra cima, voltou tudo, volta rapaziada, aquilo ali é briga de peixe grande, vamos deixar pra depois, rapaziada, o Dias tomou uma lambada, que Deus do céu, até eu assustei, nem vi como foi, policial Terrac, nossa senhora, lembrando, tropa, Line do Pimenta, e a do Maresia se encontraram aqui, foi uma misturada de treta ali, rapaziada, porque a Line do Pimenta tava ali e a Line do Maresia chegou, a Line do Maresia levou dois deles, não, levou um deles, né, o outro foi papado por alguém, e a Line do Maresia agora tá numa situação delicada, hein, general, ficando aqui nem daninho insano, Maresia também agora, observando a situação, vamos ver se aquele ali é o time do Pimenta, é o Pimenta nada não, não é o Pimenta não, rapaziada, a Pimenta já tá rotacionando, não tá por perto, aquele ali é o time da 9-9, eu acho, hein, Line 9-9 também não é, não quis saber de treta, não é o momento pra eles treta, foram embora de lá, e eu acho que a Line KG que tá no meio dessa treta aí, hein, Line KG, é isso mesmo, era a Line KG, a Line KG contra a Line do Maresia, a Line do KG pegou um jogador aí da Line do Pimenta, papando aí o time do Maresia, e sobrou aí, o Maresia foi muito bem desfalcado, desfalcado, seu time perdeu capa e matador, matador que é um destaque de abatos aí do time também, foi eliminado pra Line do Pimenta, isso daí foi custo caro, foi um 2-2, né, a Line do Pimenta perdeu 2, era o Maresia 2, desfalcando aí a oportunidade de dar um buiaço, será que general vai dar aquele buiazão sozinho de novo? E Maresia vai tá aí pra ajudar? Eita, que eu não sei o que que vai rolar, Line do Dias, mano, eu não sei quem que deu esse capa no... Ah, pá, foi o Braz, o Braz que pegou o kill, rapaziada, o Braz pegou um dos kills aí da Line do General, pegou um da Line do Pimenta, o Braz é malandro, rapaz, o buia do Braz tá insana, o buia do Dias também tá apelona, Yagin tá só com aquela mirada monstra de Barrett, P40 na tela, tem Caiozinho também, rapaz, ó, Samurazinho aí, rapaz, de AN mesmo, meu Deus, meu Deus, não assolvi a AN, velho, ó, tem tiro aqui do Yagin, Line do, vamos ver o que que a Line do Dias tá fazendo agora, tá saindo, senão Deus, mas tem muito cara vivo, 41 vivo, morreu só 7 jogadores que a Line do Dias vai fazer, agora eu não sei, rapaziada, tá uma vez tendo aquele drop, será que vão... Opa, trocação, trocação, temos morte, igreja fazendo um kill, não sei se... Não, não foi agora não, igreja matou lá em Mares, Hmm, Line KG? Não. É, trocação aqui da Line SX, a Line SX já tá matando agora, tá muito insana, olha o Dark matando, é a Line do Borba, a Line do Borba tá sendo emboscada, meu Deus do céu, a Line SX pegou a Line do Borba, rapaziada, não dá, Line do Borba, vamos ver o que aconteceu, sobrou o Thiago, corre, Thiago, o Thiago tá com a roupinha muito top, mano, eu acho maneiro essa roupinha do Thiago, rapaziada, Thiago, foge, foge, olha aqui a Line 99 matando Berlim, pastor tá contra-atacado, meu Deus do céu, olha o pastor no chão, tem igreja sozinho, meu Deus, o igreja tá tendo que fazer alguma coisa, capa do igreja, cadê, 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 vai, atira, dá um capa nele, isso é capa do igreja, é outro capa do igreja, finaliza o kill, não deu pra finalizar, Line 1, meu pai do céu, a Line 1 vai salvando o seu jogador, mas a igreja deu capa, a igreja caiu, mas caiu atirando, lua tá de volta, lua tá com a vida, da MTS 2 kills, Line 99 ainda pegou um pra eles, eita, olha a moita do RH, meu Deus do céu, SH 99 tá de olho na situação, meu Deus do céu, o que que vai rolar, eu não sei, olha a SH olhando pra mim, esse olhar aí com óculos escuros sentado no trono, meu pai do céu, tá penetrante ou não tá, rapaziada, olha aqui, ouvindo tiro, tem tiro, tô escutando, Thiago, tá só na observação, o general manager, situação precária, pra eles são só dois, sabem que a Line 2 dias tá ali embaixo, chama drop, além do kill me agora mesmo, falcada, tá aí na casa do God, segurando o máximo que pode, Line do Pastor foi a primeira a ir embora, completa por lá, do Pastor foi o que morreu em 12, rapaziada, 12, temos aqui agora a Line do Alê, a Line do Alê, vamos ver a Line do Alê, agora rotacionando o MOP aqui, pode ter treta, casa do God tá aí, Alê, e a pergunta que não quer calar, será que tem capa do Sonic? Eita, rapaziada, tamo observando agora a Line do Alê, se for de bocão assim, é suicídio, olha primeiro antes de atacar uma casa do God, deveria ter ido por cima, subindo pela escola, rapaziada, vamos ver aqui a Line SX, a Line SX tá aqui de boa, em pique também, pique é o lugar da confusão dessa vez, Line do Cronos, depois do vacilo do Danizinho, caindo lá no fim do mundo, tá de volta, em vida, em cores, Pimenta e o One tá segurando o máximo que pode, sabe que a situação não tá boa, mesmo com o Pimenta mudando a sua carro, acabou topando com a Line do Manezinha, mas desta vez, levou aí dois jogadores, entre aspas, né, porque um foi o kill da Aline e o outro também foi papado, cada um pegou um de cada e os outros dois foram papados de cada um, eita, Line KG, em Letícia foi a primeira a morrer, a Line KG segue com vida, tá aí na casa, suave, Suavizão, não sabe, aí com a mochilinha, papo a vento, pra dar energia pra ele matar, Line SX, em pique, não, vai sair daí, não tá na hora, Line do Ale e Sonic tão rotacionando, vai ter trocação, olha o Neto tomando bala, costa, é costa ou frente, não sei, vai descer lá pra Line do Dias, hein, não, Ale, tem cara aí, ó, dos drops, sai daí, rapaz, Hmm, observação insana, pode tomar tiro o Neto, e a situação deles aí não tá tão boa não, não tá boa, pra falar a verdade, será que a Line do Dias continua lá embaixo? Nada, a Line do Dias vai rotacionar, é caldo o Dias, o Dias tá insano, a Line, ele passou pra mim o feedback que o Dias tem umas calbraba, rapaziada, será que a caldo o Dias tá insana? Será que ele vai pegar os caras à costa? Eita, Caio tá puxando o bonde no avanço, e o Dias tá mais na flanqueada, e o Dias tá com que arma mesmo? Tá aqui de grosa, eita, que grosa, dá um dano, temos Brasa aqui com a sua S, ou, o SVD é das minhas, hein, trocação em algum local aqui, temos Thiago observando uma lese general de boa também, não, tá tendo trocação por enquanto, temos aqui alguma trocação, trocação na tela, tem trocação sim, Sonic tá no chão, o Sonic não vai sobreviver essa batalha, não sei quem tá atirando no Sonic, é a Line SX, Line SX, é Dark na área, o Dark, ó, capa do Dark, olha, tiro no peito também, tem capa, tem tiro no peito, tem tudo de tudo um pouco, lá vai o Dark, olha o dano sendo aplicado, o Dark tá querendo derrubar mais um, o Dark não tá tendo dó, 19 tá aí com 3 kills, e o Dark tá querendo mais, o Dark vai ver se tem um lança nesses drops, olha o Tropa matando o Braz, meu Deus do céu, a rotação deu errado, situação por eles não tá boa, o Braz caiu, não tá bom por equipe, caiu o Zinta no chão também, olha o tiro, nossa, que tiro que salvou o time do Yagin, mano, que tirão que ele deu, foi perfeito, meu amigo Dias e Yagin tão juntos, caiu o Zimbras, volta pro lobby, Yagin e Dias vão ter que fazer uma coisa, tem cara no chão, se não finalizar, não vai contar esse kill pra você, Yagin, meu Deus do céu, perdeu um kill, é dois pontos, Line On, e é ela mesma, a Line On tá na área, e é ela que tá insana em pick, Yagin tá tomando tiro Dias, Dias, o que você vai fazer, Yagin também tomou, mano, foge, enquanto é tempo, vai mais um, vai cair, não aguenta mais um tiro, vai lá, tiro, Yagin tá dando aquele cover de novo pro Dias, vai sobreviver, parceiro, nem que eu morra por ti, trocação insana, Dias já tá no chão, não tem o que fazer, pegaram eles na negativa, Yagin também não vai sobreviver, sobreviveu? Eita, Yagin é pelão, mas depois de muito tiro, meus amigos, vai ter trocação, Yagin tá aí com sua última suspirada, tá pra cair pra Line On de cima, tem cara na janela, topou, não deu, DGzinho ó, manda ele pro lobby, Line On se prevalece e flank, a line do que é o meu observando a situação, um Kakashi vendo o cara passar, aquele ali é o Thiago, Kakashi abriu fogo, mas ele não acertou um tiro, tem o Vral besando demais, mas ele não acertou um tiro, Vral neles, opa, tem General matando o Neto, o General tá aí com a Line KG agora, é o General sozinho, o General não vai sobreviver a essa batalha, é o fim pra Line do General, segura um pouco mais, General, joga seu gelo, faça alguma coisa, meu garoto, eu confio em você, General tá tomando aquele gás, agora é hora do fim pro General, olha o Vral no chão, meu Deus do céu, e é o Dark, mano, o que que o Dark tá fazendo, hein, será que o Dark tá bom demais, a Line do Dark tá toda viva, eita, mano, olha ali que o DGzinho e a Line On não passa de, passa o Serol em todo mundo, General, meu Deus, eu perdi esse lance, General acabou com a Line KG inteira, mano, tá maluco com o General, olha o B.S. fazendo kill também, rapaziada, vamos até lá, tem B.S. na área, tem o boss com nenhum kill, olha o Dark e o B.S. na situação difícil, porque tá matando demais, e não quer parar, muito loot, muito corpo, é muito kill para a Line do Dark, essa Line, pelo visto, treinou muito, veio com tudo, parece a seletiva, rapaziada, aí o Up do Cronos, tá em situação difícil, tá observando, vai tiro do Julim, vai Julim, fogo nele, não tem não, é o Dark atirando de novo, aplicando dano, será que tem capa do Dark, B.S. observando a situação, agora também tem 19 na área, e o General tá ali embaixo, ninguém avistou o General, tá no gás, o General pode acabar com o sonho da Line do Dark, olha o capa do General, o General tá caindo, o General não sobrevive, não, não dá, o General, essa bomba volta, já era pro General, deu o seu melhor, Line 99, olha lá o capa do, opa, RH com a sua MP5, opa, pimenta volta pro lobby, GH na situação precária, nada, tá com o time inteiro vivo, a Line do Dark também tá viva, será? Olha lá, a Line do Dark perdeu o Dark, tá com o boss apenas, só tem o boss na área, vai ter que dar tiro, eita, errou o tiro 1, errou o segundo, errou o segundo, errou também, embananou, pipocou, e toma, Line 99 neles, Line 99 tá, os 4 vivos, contra quem? Julim, vamos ver, ó a lança do Julim, rapaziada, Julim tá na área, joga mais um, joga mais um, tem mais um lança, vai lança do Julim, nossa senhora, se esse lança pega, mano, ia matar 2 ou 3, a 9-9 ia sobrar um x1, faltou um pouquinho de tempo pro Julim, Line 99 dá aquele brulha, meus amigos, é a primeira queda da Line 99, vamos que vamos, que tem segunda queda na área, Line 99 acordou em peso, vamos ver aqui, a Line do Pastor foi a bola murcha dessa partida, com a igreja, com um kill, e a Line Top 1 foi a Line 99, eita, vamos bater aquela printzona insana agora, e bora que bora, pra próxima partida, printou e vamos que vamos, fala rapaziada, agora estamos aqui na segunda sala, purgatório, sala anterior aí, temos buiada lá em 99, eita, vamos ver como é que vai ser essa sala daqui, rapaziada, lá em do Thiago, vamos começar aqui, pra ver quem é que tá tretando, já caiu o cara aqui na central, não, tem cara aí rumo carry, MT Villa ou carry? Vai pra carry, eita, temos aqui a Line do Sávio, vamos ver aqui, 99 central, Line do Thiago no Brasil, também parte do meio, e a Line do Matador com o Maresia, tá aqui de novo, em Marble Works, tá tendo treta com a Line do Sonic, Line do Sonic contra a Line do Maresia, hein, Matador tomando uma lambada aí, ó, cara, deixa eu ver a situação aqui, para a Line do Sonic, tem trocação, e é o Ale com essa, é o Ale? Não, o Ale tá dando é muro, Fael tá no chão, o Sonic tá aí correndo, vai capotando o Neto também, Line 1 matando a Line com a G, eita, Line 1 dizimou com a Line KG, a Line KG volta todinha pro lobby, brawl neles, rapaziada, tem o Sonic atirando a Line, ó, capinha do Sonic de leves, Line do Maresia ainda não, tá querendo ir embora, Sonic tá muito brabo, Sonic tentando dar esperança do seu time, infelizmente a coisa não tá nada boa, em Marble Works pra ele, Sonic tá acertado, não vai ter muito o que fazer, jogou aquele gelo, tá com 12 nova, e o Sonic é o rei da 12 nova, caiu o Sonic, rei de nada, Ale agora vai ter que ir embora, é fuga estratégica, a Line do Maresia mandou eles todos embora, 39 vivos dessa vez, já morreu muita gente, o Ale é a última esperança, não tinha não, Ale, vai embora, salva os pontos do seu time, não sei se que é o seu último, primeiro squad, ou melhor, o segundo, né, porque o squad de bola murchou, foi a Line KG, caindo aí na cauda, Line 1, Line 1 dizimou a Line KG de Matt Rose, Line KG não deveria ter caído na cauda, Line 1, Line 1 já cai sempre aqui, a Line KG tá perdendo a oportunidade, de ganhar a vaga pra esse campeonato, opa, Ale ainda tá aqui em Marbleworks, rapaz, o Ale até agora, a gente devia ter pecado, eu já tenho de embora, é só efeito ou alguma coisa, uma fuga, ou o que fosse, mano, Line do Maresia amassou, Thiago, tá aqui na situação difícil, ou não, tá sim, Marcola tomou muito dano, opa, tá vindo lá de cima o dano, hein, vamos ver aqui a Line, do pessoal da 99 central, todo mundo respeitou centralzinha, tá de boa, tô tranquilo, quem não respeitou a cauda, Line 1 e Matt Rose, foi a equipe KG, mas, Line 1 já mostrou pra eles, quem é o dono desse local, a ilha tem dono, rapaziada, temos aqui a equipe do Dias, luteando toda a Sky, só que tem um perigo, tá todo mundo separado, pô, Caiozinho tá num lugar, Brás tá aqui dentro de Sky com o Dias, o Yagin tá calo na beirada de fora, então temos aqui a Line do Kelmy, em Forge, é, pode ficar tretado, essas duas equipes aí, vai ter farpa, 39 vivos, morreu já 9 pessoas, rapaziada, foi muito rápido essas mortes, e vamos que vamos, hein, Berlim, Pastor descendo de ré com carro, tá com tudo, olha o Banda descendo também, é hora de lutear, eita, a Line do Pastor tá insana, ou não, eis a questão, rapaziada, vamos que vamos, a Line do Ale tá aí, agora, melhor o Ale, né, porque a Line ainda tá só assistindo mesmo, Line do Ale, assim, Ferraz, tá insana, rapaziada, vamos ver o que que vai rolar, hein, temos aqui a Line do Kelmy, o Charlie de boa Forge, por enquanto não tem trocação não, temos a Line do Dias, a Line do Dias tá avançando logo pra Field, não vai ter trocação em Forge em nada, porque a Line do Dias tá querendo agora, ir avançar pra esse Forge, opa, Angelical agora, o Dias tá cheio de diamante, só o Brás, que não tem Angelical, e o Yagin, Lineho tá de boa, a Lei vai ter que segurar o máximo possível, né, aqui vamos, time do Banda de Olhos, situação difícil, mano, É, rapaziada, olha lá o Ban, tava estando inimigo, não vai ter capa nada, olha só pego, tomou de aberto, foi com oito de vida, sai daí, Ban, olha o Pastor aplicando aquele danozinho, chegou o reforço, tem capa do Pastor agora, não tem capa do Pastor, É a Line 99 sofrendo contra-ataque inimigo, Line 99 tá fazendo o que, e não aberto será também, né rapaziada, deixa eu ver o que é que a Line 99, nosso Deus, Toma, ah, tava sendo emboscada por outros, desculpa, a Line 99 escolheu uma rotação muito ruim lá do central, mano, olha o One matando o Ale, Ale volta pro lobby, a Line SX tá na área, hein, Boss também já morreu, tem o Kronos, a Line OP, a Line OP tá aí, tô observando agora, apetando aquele dano insano, tropinha, ah, mas não é possível, uma coisa dessa, e eu confio que a Line do Pastor agora já tem aí um killzinho do Ban, vai ter tiro porra de bomba, vamos observar aqui agora a Line do Pimenta, a Line do Pimenta tá de boa, a DGzinho matando o Lucky, a Line do Kronos tá indo de ralo, olha a Line do Kronos na trocação, só tem o Kronos, vai finalizar nada, vai morrer, vai ter tiro, mata tudo, Line 1 tá com tudo, meu Deus do céu, passou, passou o tratom na Line do Kronos, rapaziada, 31 vivos, safe, ainda só fechou uma vez, aliás, nem sequer fechou, só marcou e vai fechar, e tem 31 vivos, já morreu muita gente, Borba matando o RH, Line 99, cadê? Volta pro lobby, rotação muito ruim, que a Line 99 escolheu de central, Saiu pra um lugar perigoso, um lugar que não tinha cover, poderia ter usado melhor a rotação, mas vacilaram muito, viu rapaziada, muito, muito mesmo, e o Borba aí aproveitou disso, fazendo 4 kills, eita, vai com tudo, hein Borba, não tenha dó de ninguém não, passa o Serol neles, Line do Matador tá insano agora, contra a Line 1, tá todos 4 vivos, dessa vez a Line do Manezia, tá querendo treta, tá querendo sangue, ó, a Line 1 trancou eles mesmo, não, deixa eu ver isso daqui, por gentileza, mano, entendi nada, rapaziada, tivemos um gelo, uma bagunça ali, que não deu nem pra entender, o que aconteceu, foi um gelo preto, né, da Line 1, gelo preto, gelo preto, jogou o cara pra fora, tanto que o trem tava louco ali dentro, Ah, teve um gelo ali pra tentar se defender, e ao invés de se defender, fez jogar um amigo deles pra fora, e aqui, tanto de gelo aqui dentro, rapaziada, nossa, vacilaram demais, hein, general vai entrando agora, jogou aquele gelo pra subir todo mundo, vai subindo pra treta, e já tá caindo a Line 1, geral com um rosto muito bonito, time dele tá insano, a Line 1 não vai suspirar, não tá respirando, tá tomando, e vai pro lobby, Line do Manezia, volta ali na casa, manda a Line 1 inteira pro lobby, eita, que o matador faz ainda aquele cafezinho, é cafezinho quentinho, porque a Line do Manezia, passou o cerão nesse celeiro, rapaziada, meu Deus do céu, a Line do Manezia tá com tudo hoje, rapaziada, eita, tabelona mesmo, Line do Dias por enquanto tá quietinha, pronta pra guerrear daqui a pouco, não é ainda o momento, tá segurando a safe, vai chamar seus drops, e tem 26 vivos, rapaziada, essa situação é uma safe mediana, 26 jogador vivo, agora é o momento que os jogadores vão lutear o máximo, e eu acho que no final vai ter 23 jogador pra trocar, eita, será mesmo? Ou não, vamos ver o que vai rolar, matador, a safe de purgatória, elas são mais de treta, muita gente tem uma caua assim, semelhante, rapaziada, vamos ver que a Line do Passura agora não caiu de primeira, tá trabalhando muito bonita, junta, tá jogando drop, tá insana, não vão desistir, caiu em primeiro na outra, mas nessa vai compensar o prejuízo, rapaz, a coisa vai ficar insana, meu Deus do céu, será que rola, será que não, eita, só observando, vamos que vamos, moçada, aqui o negócio tá insano, Line do Pass, aqui a Line SX, perdeu o boss, mas seguem vivos, tão querendo uma treta daqui a pouco, rapaziada, Line do Pimenta também, tá chamando seus drops, toda quietinha, não é hora de tretar, eles que levam essa seletiva ao primeiro ou segundo lugar, que leva o campeonato, eita, quem vai ganhar? Duas vagas pra camp, primeiro e segundo lugar, quem vai receber essa boladinha? Pimenta com essa personagem torta, rapaz, eu não gosto dessa personagem, pado o cabelo dela, é muito estranho, tropinha, saindo que a homem tá bem tranquila, chamando seus drops, o que é que esse cara aqui tá fazendo? Ah, ele vai jogar o drop, chama o drop e o Kelmy, vamos ver se ele vai cair dentro, olha lá, ele indo dias de boa, observando aqueles drops caindo, são deles, tem drop no chão, que já foi pego, eles estão só observando aqueles inimigos dali, tem lança aqui, dias não tá com lança, vamos ver aqui outro jogador deles, Kaiuzinho também não está com lança, Brás não, e o Yagin também não, vamos pegar os drops, ó, Yagin chamou dele agora, tropa, vamos ver a situação, rapaziada, pode ficar muita adrenalina nessa partida ainda, 26 jogador vivo, safe, tá fechando, trocação vai ser insana, lá ainda o Berlim aqui do Pastor, tá safe, tá de boa, não tá tendo problema nenhum, então vamos que vamos, rapaziada, aqui a partida vai ser insana, viu, trem aqui não para, correria tá braba demais, Dark SX, Alain SX segue toda viva, e o boss tá off, não tá ou não, situação pra eles não é das melhores, hein, tropinha, olha aqui Alain do Thiago toda viva também, é ela que tá próxima da Alain do Dias, hein, rapaziada, pode ter treta com Alain do Thiago e do Dias, Alain do Matador aqui tá insana, purgatória Alain do Matador não tem dó, é ruxadão prabo, é um ruxadão consciente, entendeu, porque espada, ruxa, para, ruxa, não fica num lugar assim, fixo, mas também não fica louco pelo mapa, sabe, fazer um ruxadão consciente, isso aí é bom, gostei, olha aqui, eu tô sentindo que a Alain do Dias tá chegando, hein, vamos ver se a avança da Alain do Dias, vamos sim senhor, é, o Dias jogou, tem lança do Dias, o que o Dias fez com essa bala, nem acertou ninguém, ué, o que aconteceu, o Dias tomando costas, joga a G, não, olha, eu não tô nem vendo quem é que tá tretando, o Dias nem tá ali, jogando lança dele, olha o Dias, tem lança do Dias, vai ter lança do Dias não, o Dias tá muito doido, o Caiozinho tá na área, tá deixando o time dele morrer, tá economizando bala de lança, Dias atira com esse lança, rapaz, na mano, o que aconteceu aqui, não sei, economizou muito o tiro de lança, rapaziada, tem que ter tirado, o time dele morreu todinho, aí o time do Pastor que chegou, tropa, tinha bala de lança, dava pra ter acabado com o jogo, garantido buiá, mano, vacilou demais, Dias, uso lança, mano, não precisa de esperar não, viado, era um rush perfeito de vocês, fizeram tudo certo, mas aí não deu nada certo, depois de avançar, tivemos aí a Line do Pastor, pegando os kills aí pra eles, e garantindo aí, 3 e 4 kills, eita, que a Line do Pastor ainda não tá morta nessa partida, entrou desfalcada com menos um igreja, a igreja não conseguiu conectar, rapaziada, mas tão vivos, tão dando melhor de si, e pode rolar buiá, será, tropa? vamos ver aqui, a Line do Dias, que tava com o rush perfeito, vacilou demais, mano, faltou um tiro de lança, Dias, se você acerta esse tiro de lança nessa caixa aí, mano, era 3 kills pra você, meu garoto, mas não deu, fica pra próxima esse lance aí, que vai ter momento de usar ainda, Line do Malarezia, tá aí, tá passeando, a safe tá pequena, tem 17 vivos, vai dar pra trocar bastante ainda, ali, o cara na casa ali, meu Deus, matador, mete bala, tem uma perninha, eita, olha o dano sendo aplicado pelo matador, sem piedade alguma, brau, 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 general atirando com a sua barrage, rapaziada, temos aí poucos squads aí nessa situação de vitória nesse round, olha lá a perninha, olha a perninha, olha a perninha, opa, 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 acertou, agora sim, Dias tá no chão, o que derrubou o Dias, eu não sei, brau, filando o Dias, Berlim, passou, vamos pegar safe, tem o ban também do PHC safe, pessoal, vai brincando com o perigo, vai, pimenta e a line dele, vai topar com a line do pastor, sim, vai sim, vai ter trocação, e a line do pastor, vamos ver o que o pastor vai estar fazendo, Berlim, observando o ban também, agora vai ter trocação insana, não é não, não é a line do pastor não, rapaziada, é a line do general, eu acho, isso daí, é a line do general, tá pegando a line do pimenta, tá aplicando dano, a line do pimenta tá indo embora, a line da matador amassa demais, mano, o matador é de ouro, meu Deus, eu vou ter que pegar esse garoto, é pra mim, pelo amor de Deus, vamos recrutando, lá vai a line contra a line do pastor, o matador, cuidado, que aí é um lugar difícil de lidar, hein, a line do Maresia tá com muito kill, tropa, e o bom, é que ela ainda tem uma Iresia nesse mapa, nem ruxa nos caras, mano, é os caras que ruxam até eles, ele consegue, olha a moita passando, Iresia caindo, o Kakashi tá morto, o Iresia precisa de ajuda, o matador vai observar, o matador que tá com muito kill, meu Deus do céu, o que o matador tá fazendo, olha lá o cara embaixo, o matador, eita, o matador tá vendo que a situação ali não tá das melhores, tem lança, se tiver lança corre, nosso Deus, olha o lança, o lança chega, matador já era, tomou pro Vral de lança, lá ainda o Maresia sofrendo com contra-ataque inimigo, lá ainda o pastor ainda segue muito viva nessa competição, lá ainda o killme também está aí, tem o lança do Vral, cuidado, que o Vral acaba com o buiado de vocês, Maresia, olha o Vral indo, o Vral pode tirar o buiado lá ainda o Maresia, e agora, errou, nosso Deus acertou agora o outro tiro, será que tem mais? Acabou, ixi, a LK já era, Maresia tá também no chão, e general tá pra cair a qualquer momento, e é buiada lá indo o Berlim, meus amigos, será mesmo? Beita, não, ainda tem aqui o killme, o tropa, tem capa na cara dele, não pega que não vai ser o capa, né rapaziada, pastor tá na área, pastor pode dar aquele capão com a sua Thompson, e é buia do time do pastor, será? Será? e é buia, meus amigos, opa, ainda não tem um cara vivo, quem que é esse aí? Para, para tudo, eu não sabia que tinha alguém ali não, quem que era esse? Meu Deus, que line que era aquela? Rapaziada, line do pastor, daquele buia, muito brabo, com os 8 kills, que surpresa foi essa, entrou com menos um, e deu aquele buia, quem subestimou, tá pensando que os caras tá fraco, era a line do Dias, mano, eu não vi que tinha alguém da line do Dias vivo, será que era o Dias, será o Braz, eu acho que era o Braz, mano, que marcação bem feita, que a line do Dias também fez, conseguiu pegar o segundo lugar, rapaziada, vamos lá ver quem que tá em 12, a line do KG foi a bola, mochou com nenhum kill, vamos bater aquela foto insana, e vamos pra próxima, última sala agora, bermuda, fala rapaziada, agora tamo com a terceira sala, eita, que tem buiá diferente na primeira, buiá diferente na segunda, e vamos que vamos, agora não tem nada definido, tudo vai depender do que vai acontecer nessa sala, rapaziada, internet deu um pequeno pane no sistema, 300 de ping, que tá vendo a terceira sala, é sempre a benzida, rapaziada, Thiago tá caindo aqui em Clock Town, a equipe do Matador tá caindo em Beck, eita, será que eu vou tomar DC, rapaziada, tem line do pimenta aqui, hein, Bimazaki sobre ataque, Marezea pode morrer agora, hein, rapaziada, eu tô com um pouco de lag, beleza, peço desculpas pela conexão, é a line do pimenta aqui, hein, line do pimenta, resolveu cair, XT já tá no chão, muito lag galera, muito lag a terceira sala, hein, e a general na área, é a line do Marezea na área, a general matou com, com pistola, mano, com MK-23, a general matou dois caras, será isso mesmo? Eu não tô acreditando que isso é verdade, não, rapaziada, capa tá no chão, será que dessa vez eles vão perder o capa? E o Marezea matou a Aline, e matou o pimenta, line do Marezea matou suave, não deu nem a roxo dessa vez, só o capa que caiu, o general matou com a pistolinha os caras, pelo amor de Deus, como é que os caras morrem com a pistola, mano? O general mata com a pistola, line do pimenta, volta em 12 pro lobby, eu avisei, pra não cair farpando, eu falei, rapaziada, mas não, não adianta, meu Deus do céu, vamos que vamos, rapaziada, opa, vamos lá, rapaziada, última queda, vamos que vamos, eita, rapaziada, o negócio vai ficar insano, vamos ver o que vai rolar, tô com lag, tá ruim pra telar, tomo sempre, a terceira sala tá me quebrando, não sei porquê, rapaziada, três é demais, pelo visto, não sei se é a minha internet, vamos ver aqui a conexão, rapaziada, minha conexão, ping tá seis, mano, é, rapaziada, então vamos assim, né, já já deve voltar, olha, 99 matando o sábio, line KG, sofrendo contra-ataque, da line 99, rapaziada, eu peço desculpas pelo lag, né, não sei o que que tá acontecendo nessa terceira sala, não, tô só vendo aqui a teta da line 99, eita, perseguição agora implacável, line 99, trocação insana, SH matando o neto, line KG voltando toda pro lobby, e é isso daí, a NKG foi embora, tem a Letícia, vamos ver o que que a Letícia vai fazer, hein, vamos que vamos, rapaziada, opa, terceira sala tá insana, oito jogadores, no caso sete, já morreram porque uma das lines entraram com menos um, ixi Maria, vamos ver o que que vai rolar, a line do pastor aqui agora, caiu em village, tranquila, ninguém caiu em village com eles, ou caiu alguém aqui, tudo certo, a line do dark não quis cair em village, vai cair em hangar, eu acho, e tá ultracionando pra village, vai ter trocação, hein, olha lá a line de jolim, situação difícil, talvez não, tudo certo, na line do crono, saindo post nossa, dominação de sana, temos aqui a Letícia, a última jogadora da sua line, poderia ter corrido e pegado posição, agora vem um drone pra punir ela, a line 99 talvez tenha piedade da Letícia, não, não tem visão não, Letícia pode ficar tranquila, que ela tá, opa, viu ela sim, já era, os caçadores da 99, será que vão vir, não são a 99 não, é o GH, o GH hein, o GH veio na caçada, tá procurando, cadê a Letícia, voltou, não vai ter trocação nada, o GH faz-se embora, eita GH, caramba, vamos que vamos, vamos que vamos, rapaziada, aqui temos a line do matador, se tivesse internet decente, tá com o ping 17, mas até lá, a gente tá com delay na minha, entendeu, pô mano, ping tá oscilando, o que que tá vindo, eu testei internet antes, rapaziada, e agora a line do Cronos, vai sofrer com a line do Manesia, ou não, tem Dark SX matando o Pastor, meu Deus do céu, Pastor toma a capa, Berlim tá na situação difícil, porque o Ban já tá sendo alvejado, o Ban tá no chão, o Ban já era, meus amigos, não dá, Pastor agora, tem que salvar posicionamento, se ele quiser levar a line dele pro camp, ou melhor, é o Berlim, perdão, Berlim tem que salvar o posicionamento, se não, a line deles não vai representar a ITS nesse campeonato, hein, campeonato insano, premiação muito alta, ave maria, tá doido, matador observando tudo, em, push knock, rapaziada, tamo que venho aqui ver o negócio em push knock, tudo tranquilo em push knock, vamos ver aqui o time do Thiago, é, Thiago tá aqui insanamente passando também por push knock, rapaziada, tá com um pouco de delay, mas tá louco, push knock tá com o matador, Thiago, tá muito ruim a terceira sala, velho, line 999 está em push knock, tá em conta tua, safezinho ali de boa, line 1, eu não vi a line 1 aqui ainda, push knock também, line do Dias tá aqui em factory, line do que é o mínimo, push knock, tá doido, line do Sonic está aqui agora, em rumo plantation, vai lá para Mimazaki daqui a pouco, provavelmente, Berlim é o último salvador do seu time, vai ter que fazer um posicionamento legal agora, porque a coisa para eles não tá boa, line SX, line SX agora tá indo para safe, já passou por ela, vai se centralizar um pouco, e pode encontrar a line do Dias, line do Cronos, segue também push knock, meu pai, push knock é o lugar, é o fluxo, aglomeração em push knock, e vai ter multa na tela, e Leticia, tá ali, a Leticia, salvando o posicionamento da line dela, line KG não conseguiu se encontrar muito bem nessa seletiva, não deu muito resultado positivo no evento de hoje, line do Cronos, tá todo mundo aí colocando a line OP, como seu nome batizado, faltando só o Luke, opa Luke, falta só você, caramba, tá aí, tem roupa de prisioneiro, sabe que é ele que tá, uniformezinho da line do Cronos, olha lá, dano sendo aplicado, tá com delay, eu clico pra ver, é o Luke que tá aplicando esse dano, mas não tem pra ver o dano do cara, mano, ah velho, delay fica paia de rosetelagem, rapaziada, terceira sala tá ruim, matador tá aí em push knock, push knock, meiozão da safe, vamos ver se vai fechar com eles no meio, será? 3, 2, 1, vamos ver, fechou com eles no meio de novo, mano, é muito malandrade, line do Thiago tá também suave, vamos encontrar a line do Dias aqui um pouquinho, também tem push knock, rapaziada, push knock vai ter só confusão, o Dias tá indo aplicar aquele capa, por enquanto não foi danado, aplicado tá um pouco de lag, mas também não teve capa aplicado não, rapaziada, olha o Dias querem dar aquele capa, será? Será que rola aquele capinha? Será que vai ter? O personagem do Dias aí tá roxo, caiu, braz, cadê o braz? Iagin, eita, Kaui, Kaui tá na área, com seu time em push knock, tipo do Sonic, vamos ver aqui, tá de boinha aqui pro Sonic, casa do God, tudo na paz, chama seus drops, não, ainda não, não querem chamar por enquanto, Berlim, vamos ver aqui o Berlim, Berlim, tá trazendo a equipe dele a vida, não vai desistir, tá tentando pegar uma colocação, porque o time deles, não podia ter morrido, nesse princípio, eles deram um buiaco, muito kill, era só esperar agora, fazer seus loot, rotacional máximo, longe de treta, o time do Dark, já sabia, foi lá e puniu, rapaziada, puniu, bem punido, equipe do Cronos, eita, é, por enquanto, só estamos vendo fagura, né rapaziada, Letícia, está ali segurando o máximo, que ela consegue, vai ter que fazer com que a lei dela, vá pra frente, pra que isso aconteça, ela vai ter que segurar, o que puder segurar, tá safe, tá de boa, não tem problema, fica aí Letícia, é o certo mesmo, bem, vamos ver aqui, a line do Juninho, de boa em Pochinox, tomou um pouco de dano, Juninho, pode sofrer consequências, essa casa é perigosa, viu, ainda o Dark em Factory, tá tudo certo lá em Factory, Berlim, a última esperança de seu time, rapaziada, está segurando demais, ele só precisa, que os usuários, se matem, olha lá, Danizinho, matando Caiozinha, a line do Juninho, está sofrendo consequência, meu Deus do céu, cadê, mano, o que aconteceu aqui, tivemos um rush, da line do Gadiel, neles, nossa, mano, caramba, olha lá, vai Aguin, dá um capa nele, já vai bomba na tela, tem aqui, Aguin no ruchadão, insano, vai com tudo, tá lag, tá lag, olha o Dias que lança, é agora a chance do Dias, acerta esse lança, tá um pouco de lag, rapaziada, Caiozinho morreu de novo, mano, caramba, Caio, o que que rolou nessa partida aqui, meu amigo, não deu certo, não encaixou, rapaziada, tá muito lag, nossa, Deus nem clique, a hora que eu clique, o Dias consegue fazer o avanço, pro time dele, mano, com esse lance aí, eu acho que rola, viu, lá vai o Iaguin, agora o Dias vai com o lança dele, agora eu vou confiar, que esse lança vai explodir geral, vai com tudo o Dias, agora no ruchadão, vai ter lança granada, insano, não o Dias, olha a cabecinha lá, pra casa do God, Dias devia ir com tudo, mano, Iaguin matou o Thiago, desperdiçou o tiro, Dias, hein, lá indo o Thiago, lá indo o Thiago, tá só o Marcola vivo, tá safe, Marcola tá de boa, e a line do Maresia tem tudo, pra dar aquele buiá, tem muitos skills, pode ser a primeira, colocação nessa seletiva, será rapaziada, a line do Maresia tá muito insana, rapaz, mas é vado lembrar, que a line 99, tá toda viva, tá suave, tá com 3 skills aqui do SH, e eu não vi ele matar ninguém, doido, ele deve tá puto, né, rapaz, eu não pego os capas do SH, com lag que tá também SH, nessa terceira sala, tá difícil de pegar a capa mesmo, mano, tá indo o que, homem, tá indo o push-up ainda, tudo certo, não tem problema em push-up não, rapaziada, tá indo o Sonic, casa do God, tá listando a line 99, tá indo o Sonic, tem Ferraz na tela, agora o Dias matando Marcola, o Dias tá insano, tropa, cadê o Dias na tela, Luke matando DGzinho, tem brazo e alguém no chão, Dias, ferrou pra você, hein, meu amigo, tem bala de uma insilância, não deu, o Julinho dá aquele capa, mano, deu aquela amaciada no Dias, o Julinho tava insano, tropinha, lá ainda o Kronos tá com tudo, hein, amassando com sucesso, vamos que vamos, rapaziada, né, o Dark, além desse X também tá com vida, Dark tá com 3 kills, ainda o Sonic tá vendo o Dark vim, olha o Sonic, vai ter capa do Sonic, tá, eita, capa do Sonic, tropa, ainda o Sonic pegou uma safe boa, viu, Berlim, tá segurando o máximo, só precisa de colocação, Berlim, vai com tudo, eu confio em você, vai com tudo, ainda o Dark, nosso Deus, a situação por eles não tá lá das melhores, Bossa tomou aquele capão, ficou de bocão, eita, que o 19 também toma um capão, Berlim matando o Kelmy, Berlim tá insano, tem tudo pra dar o buia, mano, você consegue, cara, não tem, acabou o carro, você não achou, né rapaz, que ia ser tão fácil, Line O tá indo embora pelo Juninho, eu não tô vendo o time do Juninho, deixa eu ver aqui, caramba, mano, Berlim tá muito difícil a situação pra ele, rapaziada, Danizinho tá morrendo, Luke é a última esperança, Marisinha tá matando o Vral, o General morreu pro PH99, Luke tá aplicando dano, Marisinha morre pro Gais, ou se não morreu por alguma coisa, que eu não sei o que foi, cara na tirolesa, tá ouvindo o Luke, lá vai tomar a capa, morre pro Tropa, Tropa já era, mas levou também o amigo Luke, Kakashi tá segurando o máximo que consegue, tá com 4 de vida, tá muito lag essa trocação final, rapaziada, Line Assistista do ladinho dele, É lag demais, não tem lógica não, lá vai Kakashi de carro, será que ele atropela alguém? Olha lá o Sonic morrendo pra Line Assistista, tá muito lag, eu clico, não vai, mano, podia atropelar alguém, seria louco, viu, Berlim morreu, hein, Ferraz tá vivo, com um Ale, lag, já que o Ale vai atropelar alguém? Quase que atropelou, mas, desga demais, Ferraz, cuidado, tomou muito tiro de 12, olha o Ale dando aquele escape insano, se for buia da 99, vai estar garantido pra eles essa sala, Ale matou um deles, meu Deus do céu, olha lá um cara da Line Assistista lá embaixo, GH tá vivo, olha o GH aplicando dano, pela costa, Line Assistista vai morrer, rapaziada, e é isso daí, Line of 9, dá aquele buia na terceira partida também, rapaziada, perdão pela apelação dessas terceiras, sala, porque tava muito lagada, tava difícil mesmo, não deu, o ping subiu, não sei se era a manhã, se foi a sala, mas enfim, é isso rapaziada, fim da partida, temos aqui agora, fim da última sala, somatória, e, valeu a todo mundo que participou, até a próxima, fui, 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 fui,